Vamos então analisar aqui os itens do módulo Contas a Receber e EDI. No Contas a Receber nós temos o lançamento a receber, a mesclagem, o recebimento e a cobrança. E no EDI aqui nós temos o processar retorno, já que a remessa é gerada quando nós geramos os boletos aqui. Então no lançamento a receber, o usuário pode iniciar um novo lançamento, alterar, excluir. Aqui em alterar eu vejo que eu já tenho um novo lançamento aqui, vinculado a um cliente, tem todos os dados do lançamento, vinculado a conta caixa, tem as naturezas financeiras. E aqui eu pedi para gerar as parcelas, como são 4 parcelas aqui, ele gerou 4 parcelas para mim. Aqui eu marquei para emitir os boletos, cliquei em emitir boletos, ele já vai emitir aí os boletos para mim. Boletos aqui para a caixa, que é o banco que eu vinculei na minha base de dados. Depois ele já pergunta se eu quero gerar o arquivo de remessa, e aqui já entra o EDI, eu gero o arquivo de remessa para enviar para o banco, para esse arquivo ser processado. Se eu disser que sim, ele vai gerar essa remessa e eu já posso consultar a remessa aqui no meu disco. Arquivo de remessa, o arquivo já está pronto para eu enviar para o banco. Legal, essa aí é a parte do EDI no caso da geração da remessa. Depois do lançamento eu tenho aqui a mesclagem, então eu tenho os lançamentos. Daí eu posso selecionar dois lançamentos e mesclar. Então, aqueles dois lançamentos tem essas parcelas aqui. Está aí os totais. Eu posso então selecionar aqui os dados do cliente, os dados do documento de origem. Eu vou informar quais são os dados do novo lançamento e vou gerar um novo lançamento, sendo que eu estou mesclando dois lançamentos para um novo. No recebimento, eu tenho aqui com base nos vencimentos, aqui as datas de vencimento. Eu posso filtrar todas as parcelas que eu tenho para receber. Eu posso receber uma parcela de forma separada. Daí eu posso fazer uma baixa parcial ou uma baixa total. Eu vou fazer o recebimento dessa parcela aqui. Ou eu posso selecionar mais do que uma parcela para receber de forma agrupada. Aí, nesse caso, eu vou informar aqui os dados da pessoa. E aí eu vou informar os dados também da conta caixa. E aí eu vou colocar um histórico e vou colocar os dados do cheque que eu estou recebendo, no caso, para essas duas parcelas que eu selecionei aqui. Então, eu posso selecionar, posso receber parcelas de forma individual ou posso receber várias parcelas de forma agrupada. Na cobrança, aqui, eu tenho os dados do cliente. E com base nesse cliente aqui, eu consulto quais são as parcelas que ele tem em atraso. No caso, esse cliente aqui tem três parcelas em atraso. Aí eu pego a data e a hora do acordo, do contato que eu estou fazendo com o cliente. Isso aqui vai ficar como histórico. E aqui eu já peço para ele calcular o juro e a multa. Então, eu estou aqui com R$351, não tem juro, não tem multa. Eu posso jogar um valor de multa e juro aqui. Posso colocar, por exemplo, a taxa de juro aqui. Um, dois, três. Isso aqui é porque foi gravado anteriormente sem nenhum valor de juro e nenhum valor de multa. Mas eu joguei aqui manual. Peço para calcular de novo. Ele já colocou lá, ó, o valor do juro, o valor da multa. Então, o cliente, a dívida dele nessas três parcelas era de R$351. E agora está em R$394 por causa do juro e da multa que ele está devendo, tá? Daí eu começo a negociar com o cliente. Venho aqui em parcela e simulado o acordo. Então, eu falo, ó, você está com os juros aqui de R$94, R$384, R$283. Eu vou deixar todos os seus juros aqui em R$1, por exemplo. Então, você estava devendo R$394. Agora você está devendo R$389, tá? Então, vou baixar um pouquinho a tua multa também. Eu vou colocar em R$5 todas as multas. Está em R$389, vai baixar para... Não baixou? Ah, porque aqui ele já mexeu no valor do acordo, né? Então, deixa eu calcular de novo aqui o juros e a multa. Ele colocou tudo como era novamente, né? Então, venho lá. Vou colocar aqui já é o do acordo. Aqui eu não posso mexer, tá? Teoricamente, né? Aqui é só quando o usuário for fechar o acordo com o cliente, tá certo? Então, ele vem aqui no simulado, vem na multa simulado, ó. Tá? Daí ele vem, simula os valores. Aí ele passa agora os valores, como é que eles ficaram para o cliente. E aí pode ser que o cliente, né? Diga, não, agora eu tenho condições de pagar essa dívida aí. Tá? Então, esse acordo ele vai ficar no histórico. E o usuário, então, ele gera um novo lançamento, né? Para que esse cliente, então, ele pague de acordo com essa negociação que foi feita. Tá bom? Legal. E aqui nós temos o processar retorno, né? Aqui eu clico em processar retorno. Daí eu seleciono um arquivo de retorno. Esse é um arquivo de teste que você está recebendo também para realizar alguns testes com ele, né? É um arquivo que deve vir do banco, tá? Vem periodicamente esse arquivo para você processar. Clicou em abrir, ele vai, então, verificar se esse nosso número consta na base de dados. Se ele constar, ele vai, então, realizar as devidas baixas nas parcelas, né? Nesse caso eu tenho dois registros nesse arquivo de retorno, mas nenhum deles consta na base de dados. Então, apenas informo para o usuário que tem esse nosso número aqui no arquivo de retorno, mas esse nosso número não está localizado no banco de dados, tá? É isso, então, que nós vemos, né? Que nós estudamos no módulo Contas RCB e EDI bancário, né? Agora eu vou sair estudar e descobrir como é que essas telas e esses recursos foram implementados. Então, vamos lá. Fui. Obrigado.